Coração tá ótimo! Vocês foram os primeiros que deram a notícia, não é? Como sempre, vocês participam na minha vida nos momentos alegres e nos momentos tristes. Vocês deram a notícia da minha separação e agora deram novamente da reconciliação, não é? Eu e o Mauro estamos namorando, estamos muito felizes, cheios de planos. Vamos viajar com vocês pra Bariloche, não é? Olha, quando o universo conspira, é impressionante. Fui lá no lançamento da temporada de caras na Bariloche, na estação Serro Catedral. Nunca tinha ganho nada e fui sorteada pra viagem a Bariloche. Até brinco com o Mauro, falo, olha, você fica muito bonzinho, muito fininho, porque eu tenho que levar um acompanhante. Aí, eu quero que seja você, hein? Tá funcionando, viu? Tá tudo maravilhoso. A gente tá muito feliz. A família, os filhos estão super felizes e eu acho que mudanças ocorreram pra mim e pra ele, não é? Mas a gente está vivendo o presente e o presente está nos presenteando com muitos momentos alegres, felizes, cheios de sonhos. Tchau! Tchau!